Olá, muito boa tarde a todos vocês que estão acompanhando a programação do AmazonSat. Já está no ar mais um Amazônia Mulher para alegrar a sua tarde, o seu programa diário e mais feminino da região norte que hoje está muito especial porque é final de ano e você vai conferir hoje um bate-papo super interessante e muito descontraído com mulheres que fizeram a diferença em 2013 e que vão continuar fazendo também em 2014 que foram destaques aqui no nosso programa, viu? Você também vai ver tendências, vários looks aí que dá para você com certeza ainda usar esse ano, vai caçando no seu guarda-roupas de roupinhas de acordo com o que nós vamos mostrar hoje. E o Diego Oliveira também que vai trazer dicas de moda para a gente vai dizer o que será tendência em 2014. Moda, saúde, beleza, comportamento, cultura, tudo isso você confere aqui no Amazônia Mulher de hoje. E é nesse clima gostoso de muita descontração, de muita música que eu tenho o prazer de iniciar o Amazônia Mulher de hoje com essas lindas mulheres. Olha só, gente, só mulherão aqui nesse programa hoje. Começando por Mila Cosi, Laiana Fampolha, Ita Lanarjara, Lu Cordeiro e Clotilde Monteiro de Castro que eu quero agradecer, Clotilde, pela bela recepção, viu? A nós, meninas. Essas mulheres aqui, como eu já falei, viu, foram destaques no nosso programa esse ano e fizeram a diferença e vão continuar fazendo a diferença nesse ano de 2014, viu? Cada uma na sua área específica. E vocês já conhecem, né? Essas carinhas aqui são conhecidas por vocês, mas para quem não conhece ainda eu quero apresentá-las novamente, começando aqui pela minha querida Mila Cosi. Ela que é blogueira fit e personal cooker. Mila, bem-vinda novamente ao Amazônia Mulher. Obrigada, Paula. Muita gente não sabe, Mila, o que é personal cooker? O que você faz? Eu sei que você faz um monte de coisa. É mãe, esposa, personal cooker, blogueira fit, é carioca, já está aqui em Manaus há um tempinho. E só tem, gente, mais de 50 mil seguidores no Instagram. Quero saber por que o resultado desse sucesso todo, mulher. Então, quero agradecer, né, que a gente está no final do ano. Quero agradecer Manaus. Eu cheguei aqui em junho, né, tem muito pouco tempo. E Manaus, assim, me recebeu de coração aberto. Então, eu só tenho a agradecer. Foi muito bom esse semestre para mim. Eu pude desenvolver um trabalho bacana aqui, né? Comecei com os meus cursos lá na Reserva Inglesa. E já estou indo para o segundo agora, onde eu reúno um grupo de 40 mulheres em média. E lá eu ensino, né, a culinária saudável. Eu executo cinco receitas ao vivo para ela. Elas degustam, né, de todos os pratos apresentados. No Instagram, né, eu desenvolvo um trabalho de motivação com as mulheres. Ainda mais mulheres da minha idade, que já são mães, né, e tem aquela rotina puxada, trabalho. Vinte anos? Já são mães? Como assim? Trinta e oito. Não parece. Essa daqui é a que tem aquele prazer de dizer, né, porque... O mulher é um desse. Outra que eu acho que se preocupa muito também com a dieta é a nossa madrinha de bateria da escola de samba, Aparecida, Laiana Pampolha. Seja muito bem-vinda também, Amazônia Mulher. É sempre um prazer estar aqui no seu programa, para a gente estar divulgando. E realmente, eu tenho uma preocupação especial. Mas o que eu gosto também, porque a minha profissão acaba me ajudando. No caso, ela disse, a motivação de vestir a roupa e ir para a academia. Eu vou para a academia trabalhando. Então, eu acabo que trabalho e trabalho meu corpo ao mesmo tempo. Essa nova onda da zumba que entrou na minha vida mudou completamente. Porque a zumba, você queima caloria, tonifica a musculatura, você libera endorfina, você fica mais feliz. Isso, para mim, é completo. Então, para mim, isso é uma delícia. Adoro. E para a indumentária também, que você usa em fevereiro no carnaval, né? Porque no carnaval, a gente tem que usar roupinha bem pequena, né? E agora eu quero falar com a Ítala Najara. Eu acho que é a mais novinha, né? De todas nós. Com essa coroa linda, ela que foi contemplada, né? Com essa faixa, com essa coroa. Não faz nem muito tempo, né, Ítala? E a nossa Miss Amazonas. Parabéns, Ítala. Primeira vez aqui no Amazônia Mulher. E seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. E, Ítala, eu quero te fazer uma pergunta específica, que quando eu acompanhei o desfile, a premiação e tudo, falei, gente, como essa moça deve estar feliz? Você se preparou para esse dia? Desde pequenininha era o que tu queria? Conta um pouquinho da tua história com o Miss. Não, me preparei, me preparei bastante. Tivemos aulas de passarela, tivemos... Eu tive uma aula só de oratória, só para ter uma base. Tive muito... Tive que ter muita disciplina na academia também, de participar de academia. Eu não tinha uma vida ativa com academia. Tive que começar a malhar, tive que fazer uma dieta bastante balanceada, porque, querendo ou não, tem que dar uma emagrecida, né? Para não ficar com retenção de líquido, participei de algumas aulas de dança e fui para a estética também. Olha, gente... Tudo tem que ter um grau de dificuldade para você alcançar as coisas. E eu sofri bastante para conseguir... Gente, eu já estou... Eu estou querendo me enterrar aqui já, viu? Porque eu não faço nada disso que você está falando, mas 2014 está aí, né, Lu Cordeiro? Que é a nossa blogueira de moda. Mãe também, esposa. Está nessa onda também, fitness, academia, Lu? Pois é, por conta do blog, né? Como eu tenho que fazer muitos looks, e eu acabo postando fotos minhas com as roupas, eu estou começando a ter essa preocupação. Confesso que eu não tenho a mesma determinação das meninas, mas eu estou me esforçando. O mais difícil não é nem ir para a academia, o mais difícil é controlar a alimentação, né? Porque tanta coisa gostosa para a gente comer, e tanta coisa regional, gostosa, é muito difícil. E a Clotilde Monteiro, a nossa advogada, toca violão, bateria, teclado, faz tudo, né? E aí, teu pindiano, Clotilde, esse 2013, que quando nós te entrevistamos era super loira, agora está super morena. Passei um ano praticamente loira. 2013 foi um ano de mudanças, inclusive nas minhas madeixas, né? Eu terminei a faculdade, iniciei a pós, consegui a minha catedra do OB. Então, e aí chegam para a dona, vou voltar às raízes, cuidar um pouco do cabelo e tudo, e eu estou morena. Tá, posso falar, Clô? Pode. Paixões em 2013, né? Ela estava já há dois anos solteira, sem paciência com essas coisas, só ficam em mim. E aí, quando eu fui para parentes na metade do ano, né, meu garantido, conheci meu atual namorado, a Jola. Meninas, está legal, está maravilhoso esse bate-papo, mas eu preciso ir para o intervalinho comercial que vai ser bem rapidinho, viu? E você não sai daí, porque no segundo bloco nós vamos ter um desfile. Eu amo, eu tenho certeza que as meninas aqui também, que são ligadas em moda, adoram ver peças bonitas, sofisticadas, e talvez, eu sei que hoje já é dia 31, mas dê ainda para você ver alguma coisa do seu guarda-roupa para usar nesse final de ano, inovar, e o que será tendência em 2014, você só confere aqui no nosso programa especial de fim de ano. Não sai daí, não!